O único conteúdo que me mexe para ver televisão neste momento são conteúdos de entretenimento e são muito poucos, porque sinto que a televisão abrange um público um bocadinho mais velho do que o meu. Acho que a SIC, por exemplo, está a dinamizar muito mais essa comunicação em termos de conteúdos de entretenimento, mas uma coisa que eu também sinto e que a minha geração não está de todo preparada, nós inclusive vamos falar de política daqui a pouco, penso eu, que, confesso, não é uma área da qual eu invisto e da qual eu sei muito, mas eu sinto que a minha geração é uma geração muito, não sei se esta é a palavra correta, mas desinformada. A minha geração não vê o jornal da noite, a minha geração não sabe o que é que está a acontecer no mundo, não é algo por que se interessa e isso eu acho que acontece muito porque o jornalismo em Portugal é feito muito com a base no sensacionalismo e, acima de tudo, é um jornalismo mais de entretenimento do que propriamente a base jornalística em si, a gênese do jornalismo. E isso a mim desprende-me, eu prefiro muito mais ver um artigo que realmente tenha conteúdo na internet e lê-lo do que estar a ver um jornal da noite em que vão lá figuras públicas falar de que tiveram um bebê e tiveram um milhão de seguidores nas redes sociais. Para mim não faz sentido. Tchau, tchau.